A gente vai acompanhar aí os melhores momentos de América 1, Flamengo, o associativo zero vem com a gente, siga o mídia, muito mais emoção no seu futebol. Um minuto de silêncio, como a gente falou, né, em homenagem ao Manuel Eduardo na hora. Pelo Martinelli, mas o América consegue trocar a passe, retoma a posse de bola, equipe rubro-negra. Chute de fora da área, novamente ele com a posse. Se apresenta Bruno, enfiada do lado esquerdo para o Peter, ele vai fazer o cruzamento, o Pablo na entrada da área, próximo a meia lua, fez o corte, tenta o arremate, a bola sobra na sequência para o chute do Martinelli, acabou saindo. Não perde há mais de um ano a equipe rubro-negra. É, nessa temporada sete vitórias e três empates, André. E aqui o América vai tentando quebrar esse tabu, saída pelo lado esquerdo com o Anderson, ele faz o passe buscando o Charles e na sequência a bola explode na defesa. A gente não tem limites de substituição, né, então? Sim, em alguns momentos vocês vão ver que os times vão se modificando completamente. E aqui a equipe do Flamengo, Pablo, grande jogada, enfiada de bola para o Peter. Ele tem a chance de fazer o primeiro, a bola passa à esquerda da trave. E aqui o cruzamento, bola na área, quem sabe agora chegava a equipe americana. A zaga chegou no rechaço, o corte parcial acabou sobrando para o Flamengo. Enfiada de bola para aproveitar a velocidade do Peter, ele está completamente sozinho, adiantou no melhor estilo Bolt. Ainda ele na entrada da área, invadiu, faz o arremate, a bola vai por cima. Tem opção do Souza na esquerda, prefere enfiada. Grande jogada, sai bem o goleiro Hugo. Mas o fato é que como você tinha dito, o América até chega, mas falta aquele momento. Daqui a pouquinho o Juan fala que aqui tinha o Peter chegando, a arbitragem marcou. O time da casa é o Flamengo e escolheu jogar de branco, né? Depois desse ataque completo. Daqui a pouco o Juan volta a falar, porque aqui tinha as eliques chegando. Tem o vermelho também, que absorve também as raios de sol, então o branco é aquele que reflete mais, não é isso, André? É isso aí, o Juan também sabe de geografia. E aqui a equipe do Flamengo está valendo isso daí. Quem sabe agora o Peter pode fazer o primeiro, driblou, o goleiro adiantou demais. A bola vai morrendo em linha de fundo. Ele recupera, dá sequência ao lance, dica. O gol não era um lance claro e evidente de gol, mas era um ataque promissor, portanto o cartão amarelo bem aplicado. Bem aplicado, quem sabe o primeiro do Mengão! O Pabllo fez tudo certo, faltou a mesma sorte. A conclusão saiu de perna esquerda contra a equipe do América Master aqui pela Seagull Media. Chute de muito longe do Bruno, a bola fraquinha. Partiu para a bola o Souza, perna direita, direto! A bola vai ali de forma venenosa. Como você bem falou, anipresente ali o Souza, né? Tentando se desvencilhar da marcação, lá vem Mengão. Lá vem Mengão pelo lado esquerdo. Enfiada de bola, invade a área, quem sabe agora o primeiro, a bola passa à direita! É o que eu disse, ele falou ali pra mim na entrevista na beira do campo que pressionar o Flamengo. E aqui a equipe do América no ataque. Presença aí do Camisa 41, ó. Fazendo o arremate, mais um homem de frente que ele colocou, exatamente. Beleza, então. Tá anotado. E aqui tem Flamengo, Peter. Grande jogada, invade a área. Vai sofrer o pênalti, só que não, a arbitragem tá mandando levantar o índio. Segundo a arbitragem, o Peter se jogou, ele mandou seguir. Marcação. Faz o passe mais atrás, quem fica com ela é o Luizinho. Christian. No meio da rua, será que vai arriscar? Arriscou de muito longe. Comissão técnica, então, os pedidos foram pra aumentar a finalização de fora aí da equipe do Flamengo. Tá aí o detalhe do Juan. E aqui chega o Flamengo! O jogador bambu. Agora sim o Souza. Abertura do lado esquerdo. É o América buscando. Tentativa do arremate, a bola vai sobrar pro Fábio! Mandou lá na lua! Agora ficou com dificuldade pra dar sequência. Mas a bola acaba vindo pro Peter aqui do lado direito. Lá do lado direito. Fábio! Com espaço vai fazer o arremate de muito longe. Perna esquerda, a bola por cima do gol. Pra toda a equipe da Seagol Media. Tem dois aqui perturbando, né? Pra dar o like. Renatinho! Botou na velocidade e invade a área. Quem sabe o primeiro do América Cruzamento tá com o gol liberado lá dentro! Gol! Gol do América! Rafa! O brabo! Recebe com certa liberdade ali o Zelic. Ainda ele. O Renatinho foi lá do... Sei lá da onde pra se recuperar. Mas o Flamengo continua com a posse de bola. Peter chegava dentro da área. O goleirão sai e fica com ela. Mas o Pablo tá voltando. Pablo, que é o artilheiro dessa equipe do Flamengo, tá precisando muito dos seus gols nesse momento. E por aqui tem a América. Pelo lado esquerdo. É o baixinho quem tá com ela. Invade a área. Quem sabe agora vai tentar o... O arremate pra grande defesa do goleiro Hugo! O Hugo... Foi providencial. Arqueiro do Flamengo quase. Escanteio já cobrado pelo próprio Thiago. Vulgo baixinho. Cruzamento. Bola viajando na área. Pro bambu de cabeça. Bola vai por cima do gol. Passa na esquerda pro vande. Ele já domina dando sequência. Pablo fez o breque. Cruzamento. Bola viajando na área. Cabeçada. Thiago. Grande enfiada de bola pro bambu. Ele é centroavante. Com espaço ele deixa o dele. O Hugo faz a defesa. O chute saiu muito bem aqui na nossa vida. Mas o André... É acreditado, né? Quem não faz, pode acabar levando. É verdade. O Flamengo segue vivo. Luizinho fez o cruzamento. Bola na área. Quem sabe agora tentativa de cabeça. Piada ali do lado direito. Novamente abre a jogada. Cruzamento. A bola viajando na área. Sobra pro pá! Bolo não pegou da melhor forma. Não pegou na veia. Três atletas preparados. Vamos ver quem vai pra ela. Pé na esquerda. Bola viajando. Defendeu o goleiro Leandro. Agora o Vande. Desloca ali o Peter na velocidade. Tá valendo. O Peter na entrada da área. Faz o cruzamento. A bola vai sobrar. Quem sabe agora tá impedido. Não vale mais nada, Juan. O Flamengo permanece. Insiste. Equipe é valente. Mas tem a América aqui do lado esquerdo. Com o Renatinho. Ele também é perigoso e insinuante. Chega por baixo. De forma limpa. O zagueirão Cláudio. Feliz dia das crianças. Pra todas as crianças que nos acompanham. E pra garotada aqui também. Pros filhotes. Pra todo mundo. A família aqui dos jogadores que aqui estão. E aqui tem a América. Renatinho. Com liberdade. Insinuante. Perigosíssimo. O gol. Uma defesa espetacular de mão trocada. Quase, quase o Renatinho. Chegou atrás do tranco, mas tá valendo. Pessoal tá falando pra meter na área. O Flamengo insiste. Abertura na direita. Vai ter cruzamento. O bola viajando na área. Passa direto no travessão. Quase o Flamengo acaba fazendo o gol de empate. De uma forma improvável. O cruzamento do Júnior Tomé. Bola viajando na área. Tentativa de cabeça. Tá valendo. Mantém a posse de bola do Flamengo. O chute de longe. Na trave. O arremate do Martinelli. A bola bateu na trave. A galera foi a loucura. A disputa no pé de ferro acabou conseguindo ficar com ela. O atleta do América. Recuperação do Luizinho. O jogo é brigado demais. Você conferindo aqui na single media. Um grande duelo entre Flamengo e América. Martinelli vai abrindo espaço. Tentativa do arremate. O goleirão fica com ela. O goleiro Leandro faz a defesa. Faltou alguma coisa? Algum detalhe? Faltou. Faltou a gente matar o jogo no meio tempo. Acho que a gente teve um volume de jogo bom no meio tempo. Perdemos três, quatro chances. Do lado direito o nosso estava um pouco mais exposto. Eles aproveitaram e fizeram o gol por ali. A primeira derrota nossa é no ano. A gente tem um calendário até o final do ano. A gente pretende vencer todos os jogos. Não perder até o fim do ano, que era a nossa meta. Infelizmente aconteceu hoje. Mas a nossa meta aí é continuar até o fim do ano sem perder. O primeiro gol foi o do Murilo. Ele falou, pai, entra lá e faz o gol. Não foi, filho? Vem primeiro pro Paulo. Meu pai, Cirlene, minha mãe. Carlinho, meu amigo. Tivemos de longe. Compareceu pra nos ajudar. Ficou feliz com o gol do papai? Sim, claro. Deixa o seu like. Ainda dá tempo, hein, galera? Valeu demais. Tamo junto. Até a próxima. Siga o Mídia. Muito mais emoção no seu futebol.